Fala galera, beleza? Eu vou começar aqui com o vídeo Eu deixei esse áudio aqui, né? Mas o vídeo vai ficar sem áudio Aí eu vou colocando referências aí E aí Aqui galera, você pode clicar em stickers Ali você pode pegar Muitas coisas, você pesquisa E você pega aqui As coisas e coloca nos seus bonecos Você pode com o tempo Trocar eles de tamanho e de formas Galera, é só vocês clicarem naquela lupinha ali E se um inscrito descubra Que vocês é só pesquisar o que você quer colocar Aí você vai Você procura E se você gostar de alguma coisa que estiver lá Você pode clicar nela Ou vai baixar ou vai direto Aí você coloca no lugar onde você quiser E aí E aí Galera, esse foi o meu resultado Se vocês que gostaram Se vocês querem mais vídeos assim Explicando como é que faz Se inscreve no canal e ativa o sininho Porque se você fizer isso Você vai receber todos os vídeos E vai saber a hora exata De quando teve um vídeo E você pode ir lá e ver Se inscreve no canal e ativa o sininho E ativa o sininho